Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é uma OCP, uma oficina de criação de personagens. Fiz um vídeo anteriormente falando sobre mitos e religião. Uma OCP, né? Fazendo um bem bolado junto com Filosofia Viva. Puxando um pouco do assunto que eu trabalhei naquele sistema. E, bem, eu tirei um pouco de sarro, assim, bem de leve, mas bem tranquilo sobre o que eu acho engraçado, né? Quantos deuses já foram criados e como funciona o sistema mitológico, religioso e tals. E eu vou fazer agora com a ciência. Não que eu desrespeite, não. Eu desrespeio de maneira alguma. É só que eu acho engraçado, mas não no sentido negativo ou sentido pejorativo, nem nada. É só que eu acho engraçado. É uma culpa minha. Eu acho engraçado. Vou falar porque eu acho engraçado a ciência. Assim como eu também acho engraçado a religião, a moral, entre outras coisas. Antropocêntricas, em geral. Tá vendo o anime? Sim, eu tava vendo o anime. E é o seguinte, tem também um vídeo do Schwarza no canal dele, que eu não lembro o nome do canal dele. Qual o nome do canal Schwarza? Deixa eu ver aqui. Mas, enfim. Eu vou achar o nome do canal dele. Dois palitos. Mais um clique e tamos lá. Canal do Schwarza. Previsível. Enfim, ele falou umas coisas assim sobre qual o tempo de duração do universo, né? Qual a existência final, quanto tempo daria o universo, ou quando o universo acabaria. Aí, juntando a esse anime que eu tô vendo, chamado... dessa temporada aqui. Chamado Kamisama Ninatari. Kamisama Ninatari. E tem uma personagem chamada Hina. que sabe quando o universo vai acabar. O anime não acabou ainda, mas eu vou dar spoiler, porque meio que o fim já tá na cara, assim, né? E a resposta do universo acaba quando a Hina morre. Não é quando o universo acaba que o universo acaba, é quando a Hina morre. E só pra tirar um com a ciência, é que a ciência fala, ah, não, existe temporalidade, existe começo, meio e fim. Vamos dar nome pras coisas, vamos dar significado pras coisas, vamos dar... É, pensa no você como um ser humano. Pensa no tudo que você conheceu no decorrer de sua vida, toda a ciência que você acumula no seu cérebro. Ela tem quanto de valor? Pra você como indivíduo e pra você como sociedade. Qual o universo existente? Pra você como indivíduo e pra você como sociedade. Em você, no caso. Pergunta. Quando ele acaba? Uma possível resposta, logicamente, você pode teorizar isso infinitamente. Justificar de infinitos modos. Jogar cargas e mais cargas de conhecimento antropocêntrico nas costas de quem você quiser jogar. Mas o universo acaba quando você morre. Quando você morre, a sua consciência de universo, o seu conceito de universo, desaparece. Aí você se torna outra coisa. O que é essa outra coisa? Você pode dar o nome que você quiser. E eu vou extrapolar ali. Primeiro eu vou fazer um paralelo com mortes. Quantas pessoas morreram hoje? Humanos. Só humanos. Quantos universos morreram hoje? Paralelo a quantos mortos tiveram hoje. Digamos que tenham 10 mil mortes por dia no mundo. Em média. Não tenho a mínima ideia quantas mortes tem. Talvez bem mais. É como se o universo acabasse 10 mil vezes em um dia. Então a ciência prevê um início, prevê um meio, prevê um fim, prevê uma funcionalidade, prevê uma estrutura, prevê parte, prevê causalidade, eventualidade, prevê tudo. Ou interage com a mecânica intelectiva do entendimento das coisas. Quanto tempo esse entendimento dura? Um universo. A vida de um universo. Enquanto a pessoa estiver viva, tudo aquele conhecimento que ela infere sobre a realidade, é a realidade. Quando ela morre, tudo desaparece. A pergunta que você tem que fazer é se uma pessoa pode não morrer. Eu te pergunto, você está vivo agora? Quantas células do seu corpo morreram? No dia. Não tenho a mínima ideia. Chuta aí. Cientistas fazem números. Eles usam números abstratos para tornar a realidade imaterial. Por isso que eu vou tirar uma consciência. Pega aí, sei lá, digamos que você perca por dia um milhão de células. Só um milhão. Não tenho a mínima ideia quanto é o número. Mas um milhão de células. Quantas vezes o universo parou de existir nesse um dia que seu corpo perdeu um milhão de células? Um milhão de vidas. No seu corpo, o universo morreu um milhão de vezes. Aí você pensa, quantos elétrons mudaram de posição no seu corpo físico? Ou entrando, saindo, respirando, enfim, tendo os processos metabólicos. Quantos elétrons mudaram de posição? Qual o número de vezes que eles mudaram de posição? Esse é o número de vezes que o universo morreu e renasceu. A cada transformação, a cada suspiro, a cada efemeridade efetivada, o universo morre. O universo renasce. O universo não é algo apreensível. Você não é algo apreensível. A realidade não é algo apreensível. Não é algo dizível. É só uma espécie de fantasia funcional, mecânica e não mecânica. Porque todas as palavras são totalmente, completamente estéreis. Qualquer palavra que você use, incluindo a sua existência. Então, o que eu tiro uma com a ciência é A ciência precisa de regras. A ciência precisa de metodologia. A ciência precisa de algum lastro mínimo para agir. E o máximo que a ciência faz é a mesma coisa que qualquer outra coisa faria. Como uma religião, como um animal irracional. Pensa numa bactéria. Ela é mais cientista ou menos cientista do que um humano? É equivalente. Então, um cientista quanto? Um oxigênio. Não precisa ser um ser vivo. Pode ser uma molécula. Não precisa nem ser uma molécula. Pode ser um átomo. Não precisa nem ser um átomo. Pode ser uma partícula elementar da matéria. Que é aquilo que você deu o nome de partícula elementar da matéria. Ela é a partícula elementar da matéria? Ela é a partícula elementar da matéria. Por quanto tempo? Enquanto você quiser que ela seja. Porque a verdade é uma escolha. E eu estou tirando uma consciência. Como eu falei que é tirar uma consciência. Juntando uma citação de anime. É engraçado também, por exemplo, os meus amigos da filosofia. Eu tiro uma com a cara deles, mesmo que eles não saibam que eu estou tirando uma com a cara deles. Eles pensam, ah, vamos estudar filósofos. Porque filósofos não são eurocêntricos. Eles pegam estudiosos da filosofia para estudar a filosofia. Então eles pegam alguém que estudou filosofia. Que disse o que é filosofia. Que definiu o que é filosofia. Que estuda uma filosofia diferentona. Pode ser qualquer filosofia diferentona. Pode ser filosofia eurocêntrica. Pode ser americana. Pode ser ameríndia. Pode ser africana. Pode ser asiática. Pode ser de um filósofo XYZ. Agora, se eles chamarem alguém para palestrar. Tipo um padeiro. Tipo um pedreiro. Tipo um médico. Tipo alguém que nunca viu filosofia. Nunca leu um livro de filosofia na vida. E ele for falar. Que ele está falando filosofia. Na palestra. Se eles chamarem alguém para palestrar. E esse cara tivesse uma boa fala. Uma boa lábia. Ele vai estar sendo tão filósofo quanto qualquer filósofo que eles estudaram. Em qualquer sistema que eles estudaram. De qualquer um. De qualquer época. De qualquer história. Se eles chamarem uma criança de 5 anos para dizer o que é a realidade. Numa palestra. Eles vão estar ouvindo um filósofo. Filosofia é o questionamento. Filosofia não é a posse do conceito estrutural do sistema. Filosofia não é a cultura arraigada a nenhum ponto de fuga que represente a humanidade. Muito menos o comentador que ilumina como se fosse uma luz divina a realidade e a verdade onisciente. Ou a verdade real das coisas. A mesma coisa com a ciência. Eu tirei uma com a ciência. Estou tirando uma com a filosofia. Então sim. Se você pegar e falar. Eu quero fazer filosofia não tradicional. E só chama acadêmico. E não conversa com as pessoas normais. Para entender a filosofia da vida delas. Ou seja. Nem que elas contem os fatos morais. Senso comum. Cotidiano dela. De um. Sei lá. De um rompimento com um namorado. E do que ela sentiu. Do que ela achou. O que ela entendeu. Ou o que ela leu em Harry Potter. Ou o que ela leu em. Num livro qualquer. Ajuda. Aqueles livros de autoajuda. Ou o que ela entendeu da novela de ontem. Isso é filosofia. Só que. Quando a gente tem uma casta social. Que se isola do mundo. E cria uma espécie de bolha. E cria um sistema. Autorreferente. Cultural. É como se fosse um país. Um poder. Como se fosse um rei. Um império. E é como se fosse. Um insano. Igual a ciência. Igual a ciência. Então você me pergunta. Quantas vezes o universo morreu hoje? Quanto tempo vai durar o universo? Para mim. O universo vai durar. Eu tenho 30. Uns 30. 31. 31. Eu vou morrer. Daqui. Uns 40. O máximo. De vida que eu tenho. Eu sou uma pessoa que não é muito saudável. Provavelmente menos do que isso. Então eu tenho. O universo. Para mim. Ele dura. Ele não dura. Trilhões de anos. Ele vai durar uns 35 anos. Se eu não morrer de acidente. Ou de doença. Ou sei lá do que. Um câncer. Ou suicídio. Dificilmente. Mas. Assassinato. Nunca se sabe. Acidente. Mas enfim. Essa é a duração do universo. E a próxima pessoa que vê isso. Ela vai ter uma média de existência de 100 anos. Então o universo. Ele dura em média. 100 anos. Para cada pessoa. Levando a pessoa como uma coletividade individual. Que é a coletividade de células. Coletividade de experiências que ela adquiriu no decorrer da vida dela. A linguagem que ela aprendeu. A realidade que ela aprendeu. A ciência que ela aprendeu. Você me pergunta. Um habitante das cavernas. Uma pedra. E um habitante da contemporaneidade. Quem é mais inteligente? Quem sabe mais do universo? Quem sabe que é a realidade? Se a pedra der um nome para uma bactéria que habita a crosta dela. Ela está mais certa ou mais errada que um habitante das cavernas. Que deu um nome para um raio divino. Que deu um nome para um deus do raio. Ou ele está mais certo que um cientista que descobriu o Boston de Higgs. Num colisor de partículas. Eu sei que isso é uma extrapolação. Caramba, cisco no molho. De novo. Isso tinha acontecido em outro vídeo. Enfim. Eu sei que isso é uma extrapolação grosseira. E isso é extremamente irritante de seu ouvido. Mas... Faz parte. Eu tenho liberdade de pensamento. Eu tenho liberdade de ignorância. Eu tenho liberdade de expressar a insignificância. Eu não estou dizendo que ninguém aqui é menor ou pior que ninguém. Eu estou tirando a hierarquia da existência. Eu estou horizontalizando as relações. Se você verticalizar as relações, você vai ficar bravo comigo. E a maioria das pessoas ficam bravo comigo porque eu falo essas coisas. Porque elas verticalizam o sentido, o significado, o propósito da existência. E se colocam como ego. Se colocam como identidade, como alteridade. Como dependente e defensor castelo-masmorra da sua vida. Da sua verdade. Do seu significado, do seu propósito. Então, eu estou tirando uma com a ciência. Eu estou tirando uma com a filosofia. Tirei um pouco com a filosofia também. E tudo bem que num contexto social, ou seja, farinha. E as pessoas só me aceitem se eu seguir a música que elas querem que eu siga. Se eu dançar do jeito que elas querem que eu dance. Se eu falar como elas querem que eu fale. Se eu pensar como elas querem que eu pense. Se eu ser humana do jeito que elas querem que eu seja um humano. E não, preciso. Mas eu faço na medida do necessário. Porque eu preciso da coletividade para manter-me vivo. Metabolisticamente falando. Também interagindo com o mundo ao redor. Com a linguagem ao redor. Com a moral ao redor. Com o jogo de tabuleiro das relações humanas. Sejam elas políticas. Sejam elas sentimentais. Sejam elas o que forem. Sejam elas de bem-estar de vida. Tudo bem. Eu tenho uma moral vigente e prática. Porque eu estou isolando um pouco o meu lado intelectual do meu lado prático. O meu lado prático é humano. O meu lado prático é agir com responsabilidade no dia a dia. É não maltratar as pessoas. É não agredir as pessoas. É ser respeitoso. É pagar os impostos. É querer que as pessoas tenham possibilidade de dignidade. De dignidade e ascensão na vida. Que a desigualdade diminua. Que o racismo não exista. Ou diminua. Que não exista homofobia. Entre outras coisas morais diversas. Que eu também defendo e eu ajo de maneira coerente com a teia social. A pegada é... Eu não preciso disso de maneira intelectual. Eu preciso disso de maneira humana. Que é ser aceito pelos outros dançando a mesma música. Porque se eu não for isso... Eu sou um insano. Eu seria considerado um insano. Eu seria considerado desumano. Eu seria excluído e agredido. Por quê? Porque eu não partilho da mesma religião dogmática. De comportamento e de visão de entendimento do mundo. Eu não entendo o mundo como todo mundo quer que eu entenda. Eu posso dizer que a Terra é plana. Ou que a Terra é redonda. Ou que a Terra é um triângulo. Ou que a Terra é o que eu quiser. Eu não ligo se ela é redonda ou se ela é plana. Pergunta para mim de dois anos de idade. Se eu ligava se a Terra era plana ou redonda. Pergunta para mim. Debaixo da Terra depois de morte. Se eu ligo se a Terra é plana ou redonda. Pergunta para um cara que mora na periferia. Que tem que trabalhar e acordar todo dia. Às 5 da manhã. E ganha menos de um salário mínimo. Se ele liga se a Terra é plana ou redonda. Interessa. Faz sentido para a humanidade como um todo. Para o indivíduo não interessa. Então faz sentido para a coletividade de senso comum. Para o indivíduo não interessa. Se o universo vai acabar ou não. Para o indivíduo não interessa. Se existe indivíduo ou não. Para o indivíduo não interessa. Essa é a pegada. E é por isso que quando uma pessoa chega. Você tem que fazer tal coisa. Tem que pensar de tal modo. Eu olho. Não. Não preciso. Eu posso pensar infinitamente de todos os modos possíveis. Eu posso aderir ao seu modo de pensar para conviver com você. Eu posso te aceitar como adversidade. E quero que você me aceite como adversidade. Então a gente vai jogar com as mesmas regras no mesmo tabuleiro. Então eu vou falar a mesma língua que você. Agora. Eu vou defender certos princípios morais que tem consequências mais positivas. No sentido senso comum convencional também. Que é como eu falei. Defender a igualdade. A distribuição de renda. As coisas esquerdas que vocês conhecem no mundo. As coisas de esquerda. Embora eu seja anarquista. Porque eu quero. Também sou anarquista cosmológico. Não sou anarquista comum. Mas a pegada é. Tira um sarro com a ciência. Tira um sarro com a religião. Tira um sarro com a filosofia. Tira um sarro comigo mesmo. E a pegada é. Eu vejo anime. É só falar que eu gostei do anime. É um anime triste. Kamisama ni natari. Kamisama ni natari. Quando o universo acaba. É quando a pessoa morre. E a pessoa não é uma pessoa. A pessoa é um conjunto de coisas que não é ela. E esse conjunto de coisas que não é ela. É uma coisa maior que não é essa coisa. E o que a gente chama de universo. Nem sequer é o universo. Então. Lide com isso. É complicado. É divertido. É complicado. E você pode alucinar. E ser humano. E ser realidade. O quanto você quiser. No fim das contas. Acaba. Quando você morre. Ou. Mesmo que você vá. Para o céu cristão. Que você acredite em transcendência. Ou em reencarnação. Ou em karma. Ou no que quer que você acredite. Tanto faz. É a mesma merda. De não ter o significado. De não ter um propósito. De não ter uma moral. Isso é dogmático. O que eu estou falando. É dogmático. Posso estar errado. Posso estar completamente errado. Quem pode estar certo. Tem 7 bilhões de pessoas no planeta. Humanos. Só estou falando dos humanos. Quem pode estar certo. Todas elas. Qualquer uma delas. Pergunte para cada uma das 7 bilhões. Sejam elas. Em que bolhas elas estiverem. Todas elas podem estar certas. Temos 7 bilhões de chances. De estar certos. E podemos os 7 bilhões. Estar errados. Incluindo eu. Incluindo eu. Posso estar certo ou errado. Porque não existe certo ou errado. Essa é a pegada. Mas se você não for antropocêntrico. Começa a perguntar. Não só para os humanos. Mas para o que compõe os humanos. Pergunte para as células. Para o DNA. Pergunte para a água. Pergunte para o vento. Pergunte para o raio. Pergunte para o fogo. Pergunte para os outros seres vivos. Pergunte para os outros planetas. Pergunte para o sol. Pergunte para quem você quiser. Toda pergunta vai ter uma resposta. Toda resposta vai ter uma pergunta. E elas não se separam. E você vai ter toda essa quantidade de resposta. Para todas as quantidades de perguntas que você tiver. Quantas perguntas você pode ter na existência? Quantas partículas você tem na existência? É exatamente a quantidade de perguntas que você tem na existência. Quanta soma das partículas você tem na existência Como elas se organizam Quantos universos existem na existência Pergunta quantos universos existem É a quantidade de respostas que você tem na existência O que é matéria escura, energia escura É a quantidade de respostas que você tem na existência E a quantidade de perguntas também Se divirta Se divirta E seja humano E ser humano é ser o que as pessoas são Pode chamar de Matrix É bonitinho Mas é isso Esse foi um vídeo extremamente ofensivo Para mim e para todo mundo Bom Espero que as pessoas não fiquem bravinhas e me joguem Para Suicídio social Aquele esquema de você falar coisas incômodas As pessoas se excluírem Eu faço o tempo inteiro, por isso que eu não sou muito amigo de ninguém Também porque eu sou meio chatinha Mas suicídio social Se você não dança A mesma música, se você não joga o mesmo jogo As pessoas não querem jogar com você As pessoas não te aceitam E elas não te aceitam se você não tem o mesmo diploma Se você não tem a mesma cor de pele Se você não tem a mesma moral Se você não fala a mesma língua Se você não é da mesma espécie Se você é... enfim... Imagina o quanto o humano nega as coisas ao redor Eles negam as coisas o tempo inteiro Eles negam a forma Eles negam a transitoriedade Eles negam o tempo Negar e afirmar a vida ao mesmo tempo é viver As duas coisas ao mesmo tempo é viver E o paradoxo não existe É só picuinha de quem quer criar regra para as coisas Que nem Sócrates que criou o contradição O contradição é bobeira Enfim É, estou sendo dogmático de novo Enfim Acabo por aqui esse vídeo Para tirar uma com a ciência Porque eu queria tirar uma com a ciência Porque eu tirei uma com a religião Mas não tirei tão pesado Eu tirei bem mais leve com a religião Eu peguei mais pesado com a ciência agora E com a filosofia também E fui um completo arrogante de merda Completamente babaca Eu sei disso Eu sou um ser antropocêntriquinho De merda falando bosta E eu aceito ódio Eu aceito rancor E aceito ofensas Está tudo bem Eu só estou sendo expressivo Porque eu só queria uma expressão Mas eu aceito as consequências da expressão Porque ser alguma coisa gera uma reação Reação dói Ah, mas você sente dor? Você é humano? Tudo faz Enfim Estamos aí para morrer daqui a algum tempo Valeu pessoas por quem me ouve E quem não me ouve tudo bem também Esse foi um vídeo Inspirado num anime Porque ela vai morrer E eu estou triste É um anime triste É um anime meio bobinho na verdade Eu estou vendo por diversão Não é grande coisa Mas é bonitinho Então está tudo bem Falou pessoal Até mais Eu estou vendo por diversão